E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui pra conferir o início de gameplay do Darksiders 3. Eu tô muito empolgado por isso aqui. Eu iniciei a gravação do vídeo, onde eu iniciei de propósito, pra vocês verem o nome do estúdio que desenvolve esse game aqui, é o Gunfire. E esse estúdio, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele desenvolveu um jogo que se chama Chronos, é exclusivo de Oculus Rift, e é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e é um jogo que pouca gente conhece, tá? Então, enfim, tô bem feliz, bem empolgado pra testar o Darksiders 3, coisa que vai rolar pela primeira vez agora, tá? Não joguei nada do game ainda. Eu vou jogar o jogo na versão de PC, ele tá saindo também pra Xbox One e Playstation 4. E uma coisa que me deixa muito feliz a respeito desse vídeo aqui é o fato de que esse aqui é um vídeo patrocinado. Eu já tinha um baita de um interesse em testar o game, e ainda por cima consegui um patrocínio pra esse vídeo aqui. Então, quem tiver interesse em adquirir o game, ou confira mais informações a respeito dele, confira o link na descrição. De qualquer forma, confira o link, porque me dá uma força, tá? Dá uma força muito grande pro meu trabalho e pro canal, é só de você clicar no link abaixo. Enfim, vamos nessa abrir um novo jogo. Dificuldade, história, equilibrado, desafiador, apocalíptico, ou cancelar. A cancelar deve ser bem difícil, caraca, tá ali em último, mano. Vamos aí no modo desafiador, vai. Tô empolgadão, cara, pra conferir o gameplay aqui do jogo. A Criador construiu um universo teeming com imperfeição, miseria, sin. Entre os escolaristas de ambos o céu e o céu, essa pergunta é conhecida como o ridículo do sorriso. Se o sin é mesmo parte do grande design, é não o sin, então, por definição, divino? A question for the sages, though one particularly restless bunch, kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors, relentless, unstoppable, blood-mad. They were betrayed by four of their own. Roar, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry to its order and chaos. The charred council. Bear witness as the council holds court to end the Nephilim war in the name of balance. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire. You are the juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity. You are the deepest decay. You are empty life. Strife, endless spirit of timeless unrest. You are all that is unsettled in the hearts of that which lives and breathes. And finally, fury. Terrible engine of rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony or are we to fight? Step forward and recognize, horseman. You are the most impatient of your kin. The least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking? Shall I have Death Fetcher some tea? Or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew? Or stomp out the embers for good? Cara, é bem da hora esse início aqui. Me remeteu um pouquinho agora ao War Antigo, tá? O que eu acho bacana. O que eu acho bacana. A trilha sonora eu tô achando bem interessante. Tenshi? Por favor, por favor, por favor me, que você é um planeta de demônios que precisa de slasão. Ou também. War. Qual o patético o fato você trouxe em você, irmão? Cuidado sua boca. Eu posso ser o menos favorável de todos os homens, mas minha boca nunca encontrou me chamada em uma roca como algum cão. Fiori, approach us. Eu acho que há uma roca que precisa de lutar. Mas você é só, você fala verdade. War has broken his vows to this consul e derrotou o Seventh Seal. O Apocalipse? Por que ele... Nós não sabemos. Mas, enquanto nós falamos, a Terra cai debaixo das espéras do céu e das caixas do céu. Então os cavalos estão para rodar. Não. Então, enquanto o Charr-Council procura entender como e por que a Trator-War tem cometido esse ato abominável, há uma questão que precisa de atenção delicada. Deve ter chamado Strife. Ele é o delicado. Os sete mortos foram lançados. Por que nós não podemos dizer. Mas os sete roam na Terra, free of our prison. A balance between order and chaos is already in jeopardy. The Seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I am a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the seven deadly begins there. Fury, wait. I... Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Fury, forces conspired against us. Keep my words. É, difícil ter uma leitura do que aconteceu, cara, mas é legal ver a grandiosidade com a qual o game começa. Da hora. Show de bola. A trilha sonora não tem uma pegada de God of War antigo, cara, da trilogia inicial. Bem bacana. Beleza. Começamos. Começamos o gameplay. Olha, eu tô jogando com os gráficos no médio, tá? Eu tô com o... O meu PC não tá com uma placa de vídeo tão forte. Tá com uma Vega 56. Porque a minha NVIDIA morreu. Então... Enfim, ainda assim o game está bonito, como vocês podem ver, né? Pressione X para atacar. LT para focar cólera em um único inimigo. Lurchers de almas. Inimigos caídos liberarão lurchers de almas ao morrer. Os azuis são dinheiro. Os verdes restauram o descanso do Nephilim. E os amarelos repõem seu medidor de fúria. Beleza. Dá pra mirar num único inimigo. Isso é interessante. É importante saber, né? RB para esquivar. Beleza. Eu acho que eu esquivei direitinho. Pressione X para executar um contra-ataque arcano após uma esquiva perfeita. Preciso acostumar com a jogabilidade. Eu tô jogando vários jogos ao mesmo tempo e as coisas ficam mais confusas, né? Mas... Ok. Aqui... É, eu ia falar que não parece ser o caminho. Eu resolvi vir pra cá pra ver se tinha alguma coisa escondida. Faz sentido, né? Dá pra destruir aqui? Beleza. Eu já apertei o botão errado ali por estar acostumado com outros jogos do momento. Mas beleza. Jogabilidade é questão de memória muscular, né? Você vai jogando e vai aprendendo e vai se acostumando. Beleza. Ô, cara. Descanso do Nephilim. Pressione pra cima para restaurar saúde quando o descanso do Nephilim for seu consumível ativo. O item recarregará ao absorver almas verdes dos inimigos caídos e pra baixo pra selecionar rapidamente o descanso do Nephilim se ele estiver disponível. Parou, mano. Você tirou muita vida nossa. Beleza. Eu tô jogando uma versão de acesso antecipado do game. É... Não é beta, mas ainda assim não é a versão 100% finalizada. O game vai passar por ainda algumas melhorias. Tenham isso em mente, tá? Fragmento pequeno de cura. Tem um inimigo pra lá. Por aqui, aparentemente, não temos nada. Preciso melhorar urgente as minhas esquivas, obviamente. A gente tem pulo duplo, mas acho que não dá pra subir ali. Beleza. Aqui dá, hein. Ao pular, pressione e segure X para ativar o chicote e gancho. É, mas não dá pra fazer isso por aqui. Deve ser num lugar específico, ou seja, aqui à frente. Exato. Beleza. E aí, como estamos? Vamos. Haven. Haven for what? Vermin? Humans, mistress. Not adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Walter? I... I know not but what the council commands, mistress. Of course, the quest for the seven begins here. Olá! Olá! Envy! Mine! Humans, Haven, everything here! Mine! Move on, horseman! Or ye be mine too! I'm on a mission. Ha! Eu acho que ela que é treta. Protecting humans. Humans think that creation favors them. They are apes. Crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. What they have, I will take. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. No! Meu Deus! Caraca! Não, meu Deus! Que medo! Ok, preciso aprender a... Ataque de fúria! Que erro! Nossa, preciso aprender muito a movimentação, hein? Não só jogabilidade. A movimentação também do nosso adversário. E aí, véi? Você vai ficar paradinho aí? Então eu vou procurar uma alternativa do que fazer. Apesar de não parecer ter muita coisa. Talvez tenha que subir por aqui, ó. Que isso? Será que eu alcanço? Não. Eu já entendi. Eu acho que eu tenho pouco tempo pra fazer essa rota aqui, ó. Meu Deus! Que desespero. Eu não quero morrer, mano. Vai! Nossa, véi. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu tenho certeza absoluta. Sabia que eu ia morrer, cara. Sabia, véi. Que droga, mano. Que droga, véi. Eu quis jogar o jogo num nível acima do normal, mas logo de cara eu não pretendia falecer, né, mano? Vamos lá. Segunda tentativa. Apanha. Dessa vez eu preciso ir melhor, hein? Comecei mal. Comecei mal. Apanha. Aí. Caraca. Bom, pelo menos a gente já aprendeu um pouquinho mais da movimentação, né? Vejamos o que a gente pode fazer pra não se dar mal. Não. Me ferrei. Me ferrei demais, cara. Corre, mano. Não vai dar tempo. Vou ter que curar. Nossa, véi. Pra mim, isso aqui é uma qualidade do jogo, cara. Ele ser difícil. Vai, apanha. Epa, eu dei o salto duplo rápido demais. Você tem a liberdade de apertar super rápido o botão. Aê. Vai, apanha, mano. Meu Deus. Apanha, cara. Ok. Tá, terceira fase do boss. Isso aqui. Eu tenho que subir aqui, mano. É. Beleza. Ai, caraca. Nossa. Fiquei com muito receio de tomar dano. Ai, não. Apanha, cara. Nossa, eu vou apanhar. Pula. Meu Deus, eu vou falecer. Deixa eu curar. Não consegui, mano. Que triste. Pior é que volta tudo de novo. Vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Brutalidade é nóis, velho. Eu curto. Terceira tentativa. Dessa vez vai, hein. Já comecei, tipo, infinitamente melhor, moleque. O problema na vida é não errar. É ficar cometendo o mesmo erro múltiplas vezes e não aprender, né? E não melhorar, cara. Vamos, Dudu. Olha como eu melhorei já, velho. Aí. Opa, errei a esquiva. Errei. Acertei, mentira. Caraca. Tive que curar. Pelo menos dessa vez eu acertei, né? Deu tempo de curar. E vamos à terceira transformação. Pela segunda vez. Na batalha pela terceira vez. Vamos. Aí. Boa, Dudu. Isso, menino. Ai, caraca. Vai. Ah, moleque. Finalmente consegui, garotão. Que isso, mano? Mano. Mano, esse lance de batalhar contra os pecados é muito da hora, né? Os pecados capitais. Um já era. Um já era. Inclusive, galera, se puderem deixar um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço, tá? Esse talisman... É um vaso. Envy usou-la para manter energia do resto dos sete. Isso vai fazer uma prisão para os outros após os seus formos físicos foram rompidos. Se eu puder, há um... um tipo de hum emanando do talisman. O que... Mas essa vigia, eu acho que ela é meio falsa, hein, mano? Não sei não, hein? Enfim, adquirimos o talisman do pecado. Adquirimos é um termo muito bacana para a situação, inclusive, né? Talisman do pecado guiará você até os pecados capitais. Ele é exibido na parte superior da tela e ele leva você até o pecado mais próximo. Aquele símbolo ali indica o pecado mais próximo e o outro indica os demais pecados possíveis de serem acessados. O que temos aqui? Cristais de Lurcher. Essas coleções de espíritos cristalizadas podem ser destruídas em seu inventário para se obter almas... as almas contidas nelas. Beleza. Dá para puxar o inventário aqui. Aqui a gente não tem ponto de atributo. Hã... Temos também no inventário as farpas do desprezo. De consumíveis temos um pequeno fragmento de cura. Ingredientes, cristais, armadura... E aí, conjuntos de golpes. E temos diversas armas pelo que a gente percebe, né? A gente está usando as farpas do desprezo. Existem outras quatro armas. O caminho deve ser por aqui. Já temos um item aqui. Fragmento pequeno de cura. Ó, eu não vou curar ainda. Talvez fosse uma boa daqui a pouco, né? Vamos ver se eu vou usar a cura ou não. Acho que é por aqui o caminho. Fantástico, cara. E aí, vamos ver se eu vou usar a cura ou não. E aí, vamos ver se eu não me engano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda mais se a gente ta enfrentando mais de um de uma vez Ótimo Eliminados Bom, aparentemente da pra gente descer e tem um caminho aqui pro prédio também Mano, eu ouvi um barulho muito peculiar, véi Deixa eu ver pra cá o que temos Ai caraca Opa, o nosso descanso do Nephilim recarregou, deixa eu usar mais um aqui Pra lá não da pra seguir, ali do outro lado parece ter alguma coisa, não sei como chega ali Seria uma boa descobrir Pô, agora eu to com receio mano Fragmento de cura Eu to ouvindo vários bichos aqui por perto hein Que receio mano, que receio Eu acho que era uma boa a gente tentar matar esses caras aqui de baixo ó Conseguimos Eu fiquei até quietinho de tão concentrado que eu tava Olha, aparentemente o caminho é pra lá mano O que me faz ter vontade de explorar aqui antes da gente seguir né Meu Deus Eu puxei um botão que é uma mira aqui Mas foi sem querer Ó Até rola da gente subir aqui Talvez tem algum item pra cá Tenho minhas dúvidas se esse aqui é o caminho principal Ou de repente né Eu não sei o quão aberto o game é Dá pra eu descer direto? Dá Eu não sei até que ponto ele vai ser linear sabe Ok Ok Errei mas acertei Entra no buraquinho Você viu um buraquinho, você faz o que? Entra no buraquinho pra poder explorar Entra no buraquinho Nossa, eu achei que eu tava longe o suficiente do inimigo Esse inimigo aqui já é mais forte hein Esse aqui não foi tão forte não Mas veio uma galera aqui mano Apanha mano Ah ele ta muito observador velho Vamos bater nele enquanto ele fica observando os arredores Eu to louco pra subir de nível Estou na... Ah aqui deve ser só uma bifurcação Quer dizer uma... Um atalho Que não da pra gente desbloquear ainda Ok Então o caminho deve ser por aqui Medo? Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Cura! Nossa! Eu definitivamente não devia ter feito isso Não! Ah eu consegui cara! Que isso velho! Já cura de novo aqui Dudu Aprimoramento fortificante Eles podem ser imbuídos em uma arma do seu inventário E considerar um benefício ativo a arma E um benefício passivo a cólera Deixe-me ver É por aqui? Em aprimorar? mais dano físico e arcano E mais saúde Eu notei que ele não tava equipado, eu tive que segurar o botão Não dá pra atravessar ali Vai, apanha, mano Nossa Quem tá apanhando sou eu, né É, os inimigos aqui já tão mais fortes, isso é bem preocupante Destruir a comidinha ali Dá pra usar um fragmento de cura Putz, eu tinha um fragmento pequeno de cura, eu devia ter usado o pequeno, mano Paciência Dá pra subir aqui também Aparentemente, tem um item escondido lá e eu não sei subir ali Que droga Será que é por aqui? É, eu não sei como chega naquele item Talvez não seja a hora de ir pra lá ainda Ah, imaginei que tivesse alguma coisa aqui, na verdade imaginei que tivesse um item Mas serve um monte de inimigo pra gente pegar a experiência Tá ligado? Opa, tem item também Nossa, muito louco mano, eu tô bem entretido aqui com o game Inclusive eu mencionei no início que esse aqui é um vídeo patrocinado, uma parada que eu achei muito legal no contrato Claro que eu não posso entrar em detalhes porque é confidencial, mas enfim Um termo ali é o seguinte, se eu não gostar do jogo o contrato automaticamente deixa de ser válido Justo né, eu só fecho contrato com empresa, com serviço, com game que eu de fato aprecio né E esse aqui eu sabia que eu ia gostar Porque eu gosto da desenvolvedora, eu gostei do Darksiders 2, não joguei 1 Enfim, forma do caos, ela temporariamente dizima os inimigos Enquanto a gente estiver nessa forma, a cólera inflige quantidades massivas de dano arcano LB mais RT, ok Mas enfim, eu sabia que eu ia curtir esse game aqui Mas é bacana que pra um cara que tá na dúvida, o cara pode fechar o contrato, se ele não gostar do jogo Não tem problema O contrato se anula, se cancela Beleza, eu fiquei com medo de vir um inimigo por trás Manja Que bom que não veio Says the demon who announces his ambush It was not my intention to do battle, horseman Well, such a passionate little thing, aren't we? Do not test my patience Very well War is too hazardous an occupation for myself, horseman I am here in the name of blind capitalism I am Vulgrim, merchant of the damned A trader who deals in souls for profit Even in the face of the apocalypse, one must endeavor to earn a living And whose souls do you trade in? Angel, demon, or even human All souls have value to me I've seen the trail of bodies you've left in your wake What would I require from you? That depends What are your needs? Information The seven deadly sins Whispers on the wind say that the fabled horsemen are but pawns in a larger game Victims of a grand setter What do you know? I know that the first one's free Call for me if you have souls to trade And perhaps you will consider my wares valuable Os cavaleiros são peões num grande esquema Ok Pedestal do Vulgrim Cólera poderá fornecer a Vulgrim as almas coletadas para receber pontos de atributo Os pontos de atributo poderão ser usados no menu do personagem de Cólera ao pressionar o start, né? E Vulgrim permitiu seu acesso aos buracos de serpente Essa antiga rede de passagem se percorre o mundo todo e vai além Isso permite viagens rápidas entre os pedestais Ah, isso aqui indica uma localização? Eu tinha visto isso antes, lembra que eu tinha falado? Fragmentos de cura, do caos Fortalecimento De espinhos, frenesia, imortalidade Ingredientes e especiais Dá pra vender Eu não quero vender nada Eu vou fornecer almas Assim a gente sobe de nível Dá pra subir mais um nível Beleza Ok Aí eu puxo aqui Dá pra melhorar a saúde Força ou dano arcano Eu vou melhorar Saúde E eu vou melhorar Força Beleza Show de bola Show de bola Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu particularmente fiquei bem interessado no jogo Achei bem da hora Quem for adquirir o game Confira o link na descrição É o meu link personalizado Que faz parte da campanha desse jogo Mesmo se você não for comprar o game Use o link Me dá uma força Dá uma olhada aí Em mais informações do jogo É... E show de bola Se puderem deixar um gostei Compartilhar Eu agradeço Tamo junto Pessoal, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu, falou